Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo da TV Saúde Quanto e dando as boas-vindas aí que nós estamos já em 2018. Desejando aí muita energia, muita paz interior, muita coragem, muita determinação, foco, alegria, amorosidade, compaixão, ou seja, conexão com os sentimentos elevados e a perspectiva de olhar sempre para os desafios como oportunidades evolutivas, que é o que a gente tem trazido com frequência aqui para vocês que acompanham o nosso canal. Lembrando também que a partir de janeiro, já em 26, 27, 28 de janeiro, eu estarei iniciando o meu programa de coaching quântico, vou passar por várias capitais, mas já estou agendado para Curitiba, estamos também agendados já para o Espada Alma, lá na Praia da Pipa, lá no Rio Grande do Norte, então se você está querendo se aprofundar nesses conhecimentos, você entre em contato conosco, estamos agendando São Paulo, a ideia é que a gente passe por várias, vamos ver se a gente percorre esse país todo aí, levando esses conhecimentos para que você tenha essas ferramentas e saiba como usá-las no seu dia a dia. Mas vamos para a pergunta de hoje, que é uma pergunta que está associada a uma forma popular de expressar uma realidade. E eu achei muito interessante, é a pergunta da Dete Gimenez, e ela pergunta o seguinte, quando alguém puxa o seu tapete, o que fazer? Então, no ditado popular, alguém que puxa o nosso tapete é alguém que age de maneira, digamos assim, desonesta, que vai ali exatamente, que puxar o tapete é tentar lhe derrubar, né? É exatamente tirar você do eixo, é tentar lhe prejudicar, é fazer alguma coisa que esteja associada a uma situação de trapaça, de desonestidade. Às vezes isso tem por trás sentimentos de inveja, isso tem sentimentos de competição, de derrubar o outro, de incompreensão. Então, o que eu sempre digo, o que eu sempre digo é que as pessoas que trabalham nesse campo, é que agem assim, é porque elas não têm compreensão das leis naturais. Porque se você puxa o tapete do outro, quando você puxa o tapete do outro, você está criando, você está criando ali exatamente, primeiro você vai ter uma pessoa que foi puxada o tapete que ela vai buscar, é comum que ela tente reagir, é comum que ela vai ficar com raiva, é comum que ela fique magoada. Então você, de repente, vai criar ali um campo de, você está plantando uma semente que pode se voltar contra você e você não sabe a dimensão disso, ninguém sabe como o outro vai reagir a uma atitude nossa. Você pode imaginar, mas você nunca sabe. Então você, às vezes, puxar o tapete do outro é criar uma circunstância dolorosa no futuro. No entanto, a pergunta da Dede é o que a gente faz. Dede, esse é um momento de desafio, é um momento extremamente desafiador que requer a gente exercitar muito a compaixão com a outra pessoa. exercitar a compaixão no sentido de dizer que essa pessoa é ignorante, ela não está sabendo, ela age dessa forma, ela não está sabendo. As leis da vida, independente de você reagir quando for puxar do tapete, as leis da vida vão agir sobre essa pessoa, não tem como. É assim que funciona. A ação, não tem ação nesse mundo sem reação. Então tem o lado, tem o lado, eu como sou lá do sertão de Pernambuco, eu acompanhei muito no sertão, você tinha muitas aquelas brigas familiares, aquelas brigas familiares, aquelas intrigas grandes. Então, às vezes, intrigas que viviam por gerações e gerações de sofrimento, pessoas se matando, uma família matando a outra, matava gente que tinha nada a ver, que nunca fez nada de mal com ninguém. Então tem uma lógica que é a pessoa que se vinga, que é a pessoa vingativa. Então, puxa o tapete dela, ela vai lá e vinga, às vezes, em uma moeda mais alta, mais pesada, ela traz ali reverberando com violência, com ação. Então, por isso que ninguém sabe como a outra pessoa vai reagir. E aí, a reação, a reação, Vete, se você reage violentamente, você está plantando também outra semente, entende? Então você também não vai saber como o outro vai reagir. E isso pode ter uma guerra sem fim, uma guerra sem fim, onde você entra no campo da negatividade, onde você entra naquele campo, você vai terminar se aprisionando dentro dessa negatividade, que é exatamente o que acontece. Lá estão os judeus, os muçulmanos brigando até hoje. Então é um campo de negatividade que vai um agride, então um puxa o tapete daqui, outro puxa de lá, e aquela confusão nunca se acaba, e o sofrimento se eterniza. Então, uma lógica é a lógica da vingança, da reação nua e crua, às vezes é uma reação numa proporção muito maior daquela da ação. Então isso acontece, e isso normalmente leva a um ciclo sem fim de dois sofrimentos. O outro lado é exatamente sair do campo, sair do campo, claro, procurar se proteger, procurar se posicionar até de maneira coerente, de maneira assertiva, se posicionando, identificando uma injustiça, uma desonestidade, alguma coisa, mas não se deixando contaminar, não se deixando contaminar pelo processo, porque isso vai desencadear um núcleo de sofrimento interminável. E aí você diz, a responsabilidade é do outro, passa essa responsabilidade toda, se protege, se cuida, se trabalha para também não ficar com aquela marca, com aquela mágoa, e diz, isso é do outro, esse embrólio é do outro, isso é uma responsabilidade dele, você devolve a responsabilidade, sai da frequência e deixa que o universo cuide. E aí é você trabalhar a confiança, que tem uma inteligência reagindo, porque a pessoa quando faz uma maldade, quando ela puxa o tapete de alguém, age de maneira, com o mínimo de desonestidade que seja, ela criou uma circunstância, um estado vibracional, que ela mandou aquela informação. E como nós vivemos num universo que ele intercambia com a gente, aquilo que a gente é, que quando a pessoa está agindo na desonestidade, puxando o tapete de alguém, ou seja, agindo de uma forma que não é lícita, ela está emanando um padrão vibracional de comportamento. E, quanticamente, isso vai ter uma resposta. Não é necessariamente, tem que ser sua, a resposta vem de algum lugar, vem de algum lugar. Essa pessoa, em algum momento da vida dela, ela vai passar por circunstâncias que vão trazer para ela de volta esse aprendizado. Então, isso requer uma certa dose de sabedoria, de paciência, de autoconfiança, de compaixão também para a gente sair e dizer, não, eu não quero me aprisionar nisso, eu não vou entrar nesse jogo, eu não vou lá puxar o tapete da pessoa de novo, não vou fazer a mesma coisa. Foi isso que aconteceu com o Nelson Mandela. Ele saiu da prisão, lá na África do Sul, depois de passar quase 30 anos, ao invés dele entrar, quando ele foi presidente, ao invés dele punir os brancos e reagir com raiva, com ódio, ele trouxe o perdão. Então, ele ajudou os sul-africanos a se curarem e trazer um outro campo de possibilidade, porque se ele entra no campo da vingança, a gente poderia ter outro estado, uma briga sem fim também. A gente ia ter agora o racismo ao contrário, que acontece, de fato isso acontece também, que é exatamente o ódio, quando você catalisa, você propaga esse ódio. E aí, o que eu recomendo é que você saia do campo, expresse a compaixão, se puder expressar a sua verdade interior de forma assertiva, sem, digamos assim, se contaminar, é a forma mais, não deixe de expressar a sua verdade, mas expresse de maneira íntegra, íntegra para você não replicar na mesma base energética da pessoa que puxou o tapete e deixe que, certamente, o aprendizado, mais cedo ou mais tarde, virá para ela, porque aqui, na instância que a gente está, ninguém dá ponto sem nó, como diz outro ditado popular. Ok? Então, espero que você tenha esclarecido isso aí, se gostou, você curte, compartilhe, aí nos veremos, deixe a sua pergunta, se tiver uma pergunta interessante aí, deixe a sua pergunta, quem sabe na próxima segunda, eu estarei respondendo para você. se estiver interessado no coaching quântico, manda uma mensagem, manda uma mensagem para a gente, porque nós vamos estar escolhendo pessoas, exatamente, que estejam querendo se aprofundar no universo da física quântica, de criar a sua realidade de maneira consciente e empoderada. Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Vou falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra inscrever, assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri